O que seria o efeito platô? Olá, tudo bem? Júlio Theodoro aqui Deixa eu só verificar se o meu áudio tá bacana Testando Bom, e hoje eu vou falar com você De um comentário, até que uma paciente, uma paciente, amiga Que comentou comigo agora no Instagram Que ela precisa retomar o tratamento Porque ganhou 3kg Aí ela me explicou a situação Ela falou que diminuiu a intensidade dos treinos de crossfit Ó, se tiver saindo esse ruído Da pessoal podando grama Vocês me desculpem que hoje eu tô gravando no parque novamente Vim pro parque porque eu precisava de um lugar tranquilo pra gravar Um lugar zen, silêncio Cheguei aqui e o pessoal tá podando grama Mas eu vim com o microfone, vim preparado Então eu creio que não deve estar pegando muito esse ruído não Se pegar é lá no fundinho Bom, retomando aqui Ah, já que eu cortei o tema agora, né? Vamos lá Um recado importante Que eu sempre peço Se inscreve no canal Curte esse vídeo, certo? Quanto mais você curte Mais esse vídeo chega no pessoal Chega em outras pessoas Essa informação vai chegar a um maior número de pessoas Bom, é isso aí Bom, partindo agora pro conteúdo do vídeo Então, ela tava me explicando Que Ela voltou Parou, tipo assim, com atividade física Porque não parou total com atividade física Parou parcialmente com atividade física E por que machucou o joelho Teve que reduzir a carga de treino E ganhou 3 quilos nesse processo Bom, não sei se você já escutou falar do efeito platô O efeito platô é o seguinte Nosso corpo, ele tende a entrar em equilíbrio sempre Certo? Se você tem uma rotina diária Que gasta 2 mil calorias E tem uma alimentação de 2 mil calorias Normalmente, você vai manter o seu peso Você vai manter o seu peso em equilíbrio Mas Se você tem um gasto calórico De 2 mil calorias Seu corpo Ele vai entrar em ajuste Pra poder adequar essa carga calórica Independente Se você treina muito Então ele vai, tipo assim Dá mais fome Até você comer o suficiente Pra suprir o tanto de calorias que você gasta Ou Do mesmo jeito, ao contrário Se você tá ganhando peso demais Ele vai acelerar o seu metabolismo Pra aumentar o gasto E E você manter o seu peso Acho que ficou um pouco confuso essa explicação Mas eu acho que deu pra entender um pouquinho Se ficou claro Se não ficou claro Deixa aqui nos comentários Que eu posso estar explicando Fazendo um vídeo bem mais detalhado Falando do que é o efeito platô Certo? O efeito, basicamente O nosso corpo, ele sempre tende a entrar em equilíbrio Independente da carga de treino Independente da nossa alimentação Ele sempre vai entrar em equilíbrio E o que que acontece? No caso dela Ela tinha uma rotina de treino de crossfit De musculação De trabalho Já tinha uma alimentação saudável Bacana Ela sempre manteve Dentro da linha da alimentação Só que o que que acontece? Ela lesionou o joelho Parou de fazer um tipo de atividade física Manteve a rotina saudável Mas De alguma forma Ela falou o efeito rebote Ela falou que o efeito rebote deu E ela ganhou Esses três quilos Mas o que que eu quero te explicar Pra você Talvez que esteja sofrendo disso E não entende O que que A gente gravar no parque É cheio de De formiga, né? De bichinhos Passando formiga Que na última vez que eu gravei um vídeo Tomei uma picada De uma formiga Aqui no pescoço Porque eu fiquei três dias Com um calombinho aqui Coçando Mas é isso Faz parte Bom E o que que eu quero que você entenda Com esse vídeo Que seu corpo Ele sempre vai estar em equilíbrio Certo? Então se você De alguma forma Não vai poder cumprir A sua rotina De treino Ou de alimentação Você tem que adequar A sua nova realidade Isso aí Não tem como você fazer Uma alimentação fechada Todos os dias Por quê? Porque todo dia Você tem Um gasto calórico diferente Então fala assim Ah, hoje eu vou treinar Fazer um esporte Tipo uma corrida Ou uma natação Que tem um gasto calórico maior Você vai precisar comer mais Do que num dia Que você vai só Para uma musculação Então você precisa adequar A sua realidade De treino A sua realidade De alimentação Para você sempre manter O seu peso Em equilíbrio Para evitar ganhos Ou percas Certo? Para quem está buscando Ganhar massa muscular Você tem que manter sempre A sua alimentação Em dia Para evitar você perder Massa muscular Para você estar catabolizando E da mesma forma Você que está emagrecendo Você tem que manter A sua rotina de treino A alimentação Para evitar Parar Estagnar O emagrecimento Ou até Ganhar Mais peso Bom O vídeo é esse Espero que você tenha entendido Que ficou claro A informação Que independente Do que você faça Seu corpo sempre vai tender A entrar em equilíbrio No gasto calórico Na ingestão calórica E no gasto calórico Certo? Ele sempre 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 vai tender A entrar em equilíbrio E você precisa Se adequar A essa realidade Do seu corpo Certo? Seu corpo Ele não é Uma máquina Fixa Que sempre vai gastar A mesma quantidade De calorias Certo? Então ela tem Essa oscilação Você tem que adequar A sua alimentação A essa oscilação Então Espero que tenha Ficado claro Já Já deixei O recado aqui Vou deixar de novo Lá no site Da Miligrama Tem promoção De promoção Não Os preços de lá São excelentes Certo? De aceleradores Metabólicos De emagrecedores Fitoterápicos Suplementos O link vai estar Aqui na descrição Desse vídeo É Suplemento Com qualidade E preço justo Então Acompanha lá A farmácia de manipulação Uma das maiores farmácias De manipulação Online Do Brasil Bom E você também Não pode deixar De curtir esse vídeo E me ajudar Se inscrevendo no canal Cerca de 90% Das pessoas Que me acompanham Aqui no canal Não são inscritas Então dá uma força Se inscreve no canal Me acompanha lá no Instagram Julio Theodoro Coach É isso Falou Tchau, tchau Abraço